Então, farinha, farinha é flower, farinha é flower, quero uma curiosidade sobre a palavra flower, farinha, já que você falou, deixa eu pegar aqui, a palavra farinha é essa aqui, flower, aí você olha, como é que pronuncia farinha? Farinha, igual flower, o que é essa segunda palavra aqui? O que é essa segunda aqui que eu escrevi? Essa primeira é farinha, farinha, e essa aqui é o que? Quem que sabe isso aqui? Flower, flower, flor, exatamente, qual que é a curiosidade? A pronúncia é igual, tá? Flor é flower, farinha também é flower, tá? Ah, mas como é que eu vou saber qual que é qual, se é igual a pronúncia? Pelo contexto, né? Se eu falar que eu fui no jardim e coletei flowers, você sabe que são flores, né? Ou se eu falar que eu dei uma flower, né? Eu dei uma flower pra minha esposa, eu não tô falando que eu dei uma farinha pra minha esposa, obviamente, né? Eu dei uma flor, agora se eu preciso de flower pra fazer o pão, é óbvio que eu preciso de farinha e não de flores pra fazer o pão, então o contexto vai decidir, mas a... É, flower, flower é... flower, 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 é... bugou, bugou, bugou. Farinha de flor. Né? Flower, flower é a farinha de flor. Flower, 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 essa é boa. Hashtag flower, flower. É hashtag flower, 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 tá? A farinha de flor, beleza?